Olá, meu nome é Leonardo Duarte, do site comoaprendewindows.com.br e nessa vídeo-aula você vai aprender comigo como remover atalhos dos usuários utilizando a GPO, ou o que nós chamamos de política de grupo ou grupo policy espero que você goste desse vídeo, espero que você curta a nossa página no face e se inscreva no nosso canal do YouTube para que você possa ter sempre as últimas informações do comoaprendewindows.com.br então, let's go e vamos lá para o nosso cenário, você precisa, para testar, um servidor com um AD instalado e uma máquina com Windows 7 no domínio, ok? então, o que nós vamos fazer? primeira coisa, no AD, nós vamos criar uma OU para a gente fazer o teste, tá? então, vamos criar uma OU aqui, chamada remove atalhos você pode criar uma OU com o nome que você achar melhor veja que dentro dessa OU, eu não tenho aqui nenhuma conta de computador o objetivo desse vídeo é remover atalhos dos usuários utilizando GPO neste caso, nós vamos remover um atalho do menu inicializar ok? que geralmente precisa de um privilégio de administrador para fazer isso então, neste caso, o que nós vamos fazer? nós vamos mover as contas de computadores para esse local neste caso, eu vou mover apenas a conta dessa máquina aqui Lab, Windows 7, X64 para cá na vida real, no seu dia a dia, no seu ambiente de produção eu sempre digo para os alunos seguinte, organize a sua estrutura do AD ou seja, garanta que os objetos estão, estejam nos lugares certos, ok? objetos de usuário, lugar no local de usuários e de computador, nos locais de computadores então, por exemplo, nessa máquina eu coloquei essa máquina em domínio por padrão, ela vem aqui então, se eu criar uma GPO em cima dessa OU o que vai acontecer? não vai pegar então, o que eu tenho que fazer? tenho que mover essa máquina para dentro dessa OU pronto mover a máquina aqui ok agora eu vou te mostrar o meu problema então, vamos lá, na máquina Windows 7 meu problema é então, olha só eu vou logar aqui como poderia logar com qualquer usuário e meu problema é esse que você está vendo na tela eu simulei aqui uma aplicação eu tenho uma aplicação do fornecedor e aonde, o que acontece? essa aplicação quando você instala ou assiste a instalação dessa aplicação desse software ele cria um atalho no menu inicializar do Windows só que, o que acontece? para essa aplicação funcionar ela precisa achar uma pasta mapeada um drive de rede só qual que é o problema? essa aplicação quando ela está no menu inicializar ela 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 inicializa antes da placa de rede do Windows 7 subir ficar up né então, o que acontece? consequentemente o o assistente aqui da aplicação fala que não achou o drive de rede porque a placa não subiu e aí vai dar essa mensagem para os usuários então, quando o usuário vê essa tela o que ele vai fazer? a primeira coisa que ele vai fazer é ele pegar o telefone ligar para a central do atendimento falando só olha, minha máquina está sem rede o usuário vai associar que a máquina dele está sem rede mas não é está faltando apenas o drive de rede mapeado só que, neste caso como essa aplicação está inicializada ela vai ela vai abrir antes da placa de rede funcionar então, qual que é o nosso objetivo? o nosso objetivo é remover esse atalho do menu inicializar dos usuários então, olha só onde nós vamos achar aqui a aplicação nós vamos clicar aqui em computador vou só te mostrar o caminho aqui tem uma pasta programdata que ela fica oculta você precisa habilitar esse conteúdo vamos clicar em ferramenta opções de pasta aqui em modo de exibição marque a opção mostrar arquivos pastas e unidades ocultas clique em aplicar e ok aqui em programdata navegue em microsoft windows menu iniciar programas inicializar então, o nosso objetivo é remover esse atalho sincronizador de versões de todos os computadores mas presta atenção vamos supor que nessa rede nós temos mil computadores você poderia pensar assim ah, é só remover aqui e dar um delete sim isso iria funcionar para essa máquina somente mas imagine que a gente tem mil computadores então é por isso que você precisa dominar o AD dominar as GPO para você aprender como fazer isso então vou deixar nessa tela aberta vamos voltar lá no AD ok criamos AU movemos a máquina para cá vou minimizar vamos agora clicar aqui em ferramentas administrativas e vamos clicar aqui em políticas de grupo gerenciamento de políticas de grupo vamos abrir e aqui sobre AU de remove atalhos nós criamos aquela que você criar para você fazer o teste vamos clicar com o botão direito e criar uma GPO e linkar essa GPO aqui vamos dar um nome GPO de computador global né e ela vai fazer o que remove atalhos então aqui é um nome para eu poder identificar uma GPO que vai aplicar para objetos de computador vai ser uma GPO global vai afetar todos os computadores da minha empresa bom criado o link aqui a GPO não tem configuração nenhuma vamos clicar aqui no botão editar em editar aí vem a lógica que eu sempre falo para os alunos se você vai aplicar essa GPO em objetos de computador logicamente na AU onde você for criar a GPO necessita ter os objetos de computador senão não vai funcionar então nós não vamos fazer nenhuma configuração aqui na parte de usuário apenas na parte de computador em preferência clique aqui em configurações do Windows e aqui clique no atalhos aqui em atalhos vou abrir a tela vamos clicar com o botão direito criar novo atalho aqui em criar atalho eu tenho a opção de atualizar substituir criar e deletar é essa opção que eu quero eu quero deletar aquele atalho lá o que eu preciso eu preciso saber o nome do atalho então o nome do atalho aqui é esse sincronizador de versões vou copiar aqui e vou colocar esse nome aqui sincronizador de versões em localização eu vou colocar aqui todos os usuários todos os usuários startup vou copiar aqui de novo porque eu tenho que escolher primeiro para depois copiar vou colocar aqui todos os usuários startup sincronizador de versões ok vou criar um segundo atalho isso vai afetar todos os usuários mas não vai afetar o usuário default tá então nós vamos criar um outro atalho aqui e vamos escolher aqui startup deletar startup e vamos copiar aqui de novo sincronizador de versões aplicar e ok então veja que nós criamos aqui o atalho tá vou fechar e que nós vamos fazer agora na máquina com o Windows 7 veja que o atalho ainda ele se encontra aqui nós vamos dar um gp update barra force ele vai ele vai aplicar a gpo e veja o que aconteceu o atalho sumiu automaticamente certo só que para a gente testar aqui já funcionou o gpo mas eu vou fazer um teste novamente vou copiar o atalho aqui da área de trabalho para cá de novo e vou reiniciar esse essa máquina com o Windows 7 então olha só você já viu que a gpo já funcionou mas eu vou fazer o processo aqui como se a máquina e tivesse o usuário estivesse ligando na máquina agora para poder trabalhar então eu não quero que aquela mensagem de diretório de rede apareça para os usuários ok ele vai trazer aqui a tela de control alt del vamos logar vamos entrar aqui com a senha veja que ele não trouxe a mensagem ou seja para inicializar não tem não tem sincronizador de versões porque vamos ver computador program data Microsoft Windows iniciar programas inicializar veja que o atalho foi removido com sucesso assim a mensagem não aparece por usuário e tudo funcionando perfeitamente espero que você tenha gostado desse vídeo né dessa videoaula você já sabe não deixe de curtir nossa página no facebook não deixe de acessar o nosso site como aprender windows.com .br e não deixe de se inscrever no nosso canal no youtube se você está vendo esse vídeo no final dele vai aparecer vai ter um botãozinho para você se inscrever no canal então faça isso te espero na próxima videoaula um grande abraço e até mais valeu um grande abraço um grande abraço um grande abraço Legenda Adriana Zanotto